Pior que não tava mesmo. Agora tá. Pelo amor de Deus. Tá demais, hein, Adriana? Mas agora não vai adiantar mais também. Ué, claro que vai. Tô mostrando ainda a matéria. Deixa eu mostrar aqui. Exup 2019-2. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde que vai ter isso aí, ó. Acho que na sessão. Vou abrir a coisa da sessão. 1 da sessão 2 do semestre passado. Porque vocês vão ver, vocês vão lembrar que é o seguinte, ó. Eu falei já pra vocês. Quando você tem soma ou subtração de duas variáveis, se as variáveis são independentes, né? O valor esperado é a soma dos valores esperados. É a soma ou subtração dos valores esperados, né? Só que as variâncias, a variância vai ser a soma das variâncias mais duas vezes a correlação entre elas, né? E aí isso aí vai... Se as variáveis forem independentes, a correlação é zero, né? Olha aqui, ó. É bem dentro dessa matéria mesmo aqui, ó. Lembra disso aqui? A variância... Isso aqui é a semestre passada. A variância da soma de duas variáveis, né? Digamos que eu tenha uma variável x, variável y. Tipo no nosso problema agora. Você tem a média amostral xA, tem a média amostral xB. São duas variáveis estatísticas aí, x e y. São duas variáveis estatísticas diferentes, né? Tendo elas, a variância da soma, a variância da soma, né? Ou subtração, vai ser a variância da primeira mais a variância da segunda, mais duas vezes a covariança entre as duas. Lembra dessas fórmulas? Eu lembro, gente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu vou fazendo a tabelinha pra vocês com todas as fórmulas, né? Aqui, deixa eu mostrar mais aqui pra vocês. Não, tá mais pra trás. Peraí. Enfim. Só pra mostrar pra vocês começarem a ligar os pontinhos aí na cabeça, né? De tal forma que fica mais fácil de vocês entenderem. Ah, olha aqui. Lembra dessas regrinhas? Variância de uma variável mais uma constante. É a própria variância da variável, né? É, eu tava ensinando. Eu ensinei essas regrinhas todas pra vocês. Enfim, estão lembrando do que eu tô falando, gente? A gente tá com um problema semelhante agora. Porque eu tenho a estatística de uma variável xa, eu tenho a estatística da variável que é xb, e eu quero saber agora a estatística da subtração entre elas. Por que que eu quero fazer a estatística da subtração entre elas? Pra poder fazer o teste de hipóteses. Pra testar se a diferença entre elas é nula ou não, entendeu? Esse teste de hipóteses a gente vai conseguir fazer. Ah, eu não achei o slide que eu estou com ele em mente, né? Mas também eu não vou procurar muito não. Vamos terminar a nossa aulinha aqui, né? Pra dar a nossa aulinha bacana. Então, gente, olha só. Agora vem as primeiras fórmulas. Presta atenção, ó. Então, a estatística pra diferença entre duas variáveis conhecidas é tal que a média, a média pra diferença é a subtração entre as médias, né? Também vai ser uma distribuição normal. Não, atente pra isso, ó. Se eu tenho uma média, se eu tenho um valor, se eu tenho uma variável cuja distribuição é normal, outra variável cuja distribuição é normal, a subtração entre elas também vai ser uma distribuição normal, tá? Cuja média é simplesmente a diferença das duas médias iniciais. Agora, as variâncias, observa, ó. Essa aqui é a variância da primeira variável. Essa aqui é a variância da segunda variável. Olha a variância da soma aqui, ó. Tá vendo o que que é? É a soma das variâncias. O que que tá sendo considerado aí, gente? Implicitamente. Meus bons alunos de estatística não sabem. Tá sendo considerado o que é óbvio, na verdade. No problema em questão, isso é óbvio, né? Essas duas variáveis, elas são independentes. Vocês acham, gente, que o valor do preço lá no Rio de Janeiro, o preço que você vai cobrar numa batata frita lá no Rio de Janeiro e o preço que você vai cobrar numa batata frita lá em São Paulo, uma variável depende da outra? Não depende, né, gente? Não depende. Claro que não, pô. Então, essas variáveis, elas são o quê? No exemplo dado aí, essas variáveis são independentes. Então, não foi dito aí no slide, mas a gente tá considerando essas variáveis independentes, porque tem um estudo dessa estatística também se as variáveis forem dependentes também, tá bom? Mas eu acho que deve ser um estudo mais profundo isso aí. Essa aqui a gente tá considerando independente. Por isso que veio essa formulazinha aqui, ó. Porque senão, aqui tinha que aparecer assim, mais duas vezes a correlação entre a variável xA e a variável xB. Entendido, gente? Isso aqui vai vir no resuminho que eu vou fazer pra vocês, tá, Maria? Coração? Tá bom. Daí já vai vir no resuminho que eu vou fazer pra vocês aí, ó. O resuminho dos slides. Aliás, quer saber? Eu não vou nem usar esses slides da FGV, não, já que não tá rolando, né? Na sala de aula até dava, né? Mas eu não vou usar, não. Eu vou usar os meus resuminhos mesmo. Eu vou fazer os meus slides, né? Vai ficar melhorzinho. Porque aqui agora, por exemplo, eu faria um exemplo, ó. Faria um exemplozinho. Olha, gente. A gente tem esse número aqui, tem esse número. Agora vamos calcular aqui, ó, a estatística das diferenças, né? E já virava engenharia. E a gente quer, professor. Oi? Oi, Maria. É isso que a gente precisa, professor. Ah, é a Ana Carolina falando. Muito bem, Ana Carolina. Tá bom, então. Então, é isso que eu vou fazer pra vocês. Pra mim, na verdade, é mais simples. É mais difícil dar aula pra mim. É um negócio meio... Como é que eu falo? É meio... A palavra certa é cáustico. Sabe? Quando você tem que fazer uma coisa que não é o jeito que você queria. Você trabalha. Quem trabalha aí sabe como é que é. Às vezes alguém pede pra você fazer um negócio que não é o jeito que você queria fazer e aí você faz meio... Assim. Eu uso esses slides meio assim, né? Mas é... Porque como as provas que a gente faz são da FGV, então é interessante, né? Até pra eu ficar resguardado aí é usar a própria matéria deles, né? Então, mas é isso aí. Então, vamos lá. Gente, lembra como é que a gente faz uma estatística de teste Z? Lembra como é que é o Z, gente? O Z é o valor da média menos a média que quer ser testada dividido pelo desvio padrão. Lembra disso? Vocês acabaram de fazer prova. Se você não lembrar disso, tá lascado, né? Como é que a gente obtém, gente, o valor de Z zero, né? Lembra disso? Estão lembrando? Estão sabendo o que eu tô falando, gente, ou não? Hein? Oi? Sim. Ah, graças a Deus, eu já respondeu. Aqui, mas eu de qualquer forma aqui, ó, vou mostrar aqui no slide pra vocês do que que eu tô falando, ó. Peraí, passei muito. A gente tá falando de distribuição T já. Antes disso aqui, vai falar. Não, eu tô falando de teste de hipótese, poxa. Não tem aqui, não. Não tem no conteúdo da semestre passada, né? Ah, então eu não vou mostrar, não. Enfim. Mas vocês já estão lembrando? Já fico satisfeito, já. Se vocês já estão lembrando, já fico satisfeito, já. Então, olha só. Esse aqui vai ser, agora pra comparar duas médias, esse aqui vai ser o novo teste, ó. É simples, gente. Não muda a fórmula. Só que a média das amostras agora vai ser a diferença entre as médias. Se você quer testar, se vale zero. Então, esse mi zero aqui vai ser zero, né? Você quer testar se a média resulta zero. Então, quem que é o seu valor de amostra dada, né? É zero. Você tá testando a aposta, você tá rebatendo a diferença contra quem? Você tá rebatendo as diferenças contra o zero. Você quer saber se a diferença entre essas duas amostras, a média entre essas duas amostras dá zero. Pra saber se elas são iguais, né? Então, o seu valor de teste, né? O seu valorzinho de teste aqui vai ser esse número. Observe quem que é o novo desvio padrão. Bom, agora essas fórmulas vão começar a ficar mais complicadas, assim, em termos numérios, em termos visuais, né? Elas vão ser fórmulas simples como a gente tava antes. Por quê? Porque agora vai estar sempre, assim, duas variáveis envolvidas ou três variáveis envolvidas. Elas vão ficar um pouquinho maiores. Mas o jeito de usar é o mesmo. Basta você reconhecer qual é a situação e saber qual é a fórmula certa que você pode usar. Entendeu? Olha aqui o intervalo de confiança. Ela já até colocou a expressão pro intervalo de confiança. Mudou, gente, a expressão do intervalo de confiança, gente? Não mudou a expressão do intervalo de confiança. Só que antes, quando a gente usava só uma média, era uma. Agora a gente tá tentando fazer um teste pra saber se a diferença dá zero. A gente vai usar xA menos xB de média. Olha aqui, ó. O z crítico, né? Pro nível, pro grau de confiabilidade alfa. A gente vai ter o z de alfa sobre 2. Vocês já sabem o que que é, né? E aqui vai ter o novo desvio padrão que tava até aqui embaixo, né? Então, não mudou muito, né? Em termos práticos, essa situação é pouco realista. Se as variâncias populares fossem desconhecidas, populacionais, né? Por que que é pouco realista, gente? Porque a gente não conhece, de forma geral, né? A gente não conhece o sigma A nem o sigma B. Em termos práticos, essa situação é pouco realista, tá? Quer dizer... Então, isso aqui é pra qual caso, né, gente? A gente tá comparando duas médias com variâncias conhecidas. A comparação de duas médias com variâncias conhecidas é muito simples. É isso aqui, ó. Já tá pronto aqui. Quem é o valor crítico, né? Pra você saber se vai dar maior do que 5% ou não. Pra você aceitar o seu teste de hipótese ou não, né? E aqui tá o intervalo de confiança. Já tá resolvido. Então, essa questão tá resolvida. Agora, ela vai ser... Ela é pouco realista por quê? Porque esse sigma A e esse sigma B, em geral, não é dado. Então, agora você vai ter novas fórmulasinhas pra quando o sigma A e o sigma B não são conhecidos, né? Então, a primeira coisa que eu teria que fazer é testar se o sigma A e o sigma B são iguais ou não. Então, vamos ver aqui, ó. Em termos práticos, essa situação é pouco realista. Se as variâncias populacionais fossem desconhecidas, teríamos duas situações a considerar. Varianças iguais ou varianças diferentes. Quer dizer... Aqui não tá aparecendo, né? Mas o sigma A ao quadrado sendo igual a sigma B ao quadrado ou diferentes. E aí, como é que você analisaria a variância, né? Então, vai ter aqui, ó. Teste de hipótese para comparação de variância. Então, vamos lá. Você já sabe comparar média? Já. Agora, você vai ver como é que compara variância. E aí, vai aparecer agora novas distribuições. Tá bom, gente? Tudo bem, pessoas? Beleza? Bem. Eu vou fazer uma leitura de exercício pra vocês, tá? Tudo bem, tudo bem. Vou deixar pronta pra vocês, já pra próxima aula, a gente já chegar fazendo sobre essa primeira parte da matéria, tá bom? E agora eu vou começar, então, a... Eu vou fechar os olhos aqui. Beleza. E eu vou preparar o meu slide pra vocês. Tá bom, gente? É assim que eu gosto de fazer. É assim que eu faço nas universidades que eu dou aula. É assim que eu vou fazer também aqui na nossa Estatística 2, tá bom? Então, eu gostaria que vocês já lessem até o próximo. E aí, tá? Pra aula que vem, a gente já saber do que a gente tá falando. E eu ficar fazendo essas introduções grandes, né? Tá bom, meus queridos? Sim, senhor. Então, amém. Tá bom. Bom, pessoal, vai dar certo lá. Quem falou aí? O que é a Laís? Laís, repete. Eu. O que você falou? Eu vou ficar aguardando. Se eu postar a nota lá, tô ansiosa. Preciso tirar 10, se não, né? Dá até 2. Que engraçado. Laís, conversa comigo no WhatsApp, porque eu não tô conseguindo escutar o que você tá falando. A sua voz parece estar embargada. Você tá gripada? Eu não tô escutando. Por isso. Pode deixar. Tá bom, então. Não, eu não tô escutando, mas eu quero saber. Ela só queria saber. Ela só falou que vai ficar esperando você postar as notas da P1, porque ela precisa tirar 10 pra poder ir bem na P2. Gente, eu olhei ali a questão 1, todo mundo acertou. Vocês acham que... Vocês ficaram com dúvida em alguma questão ali, gente? Eu tinha feito elas na aula passada. Eu fiquei na questão 2. Eu não sabia se você queria o que quadrado ou se você queria a função de F. Aí, porque ficou meio confusa a pergunta. Coloquei aqui quadrado. Porém, acho que você queria a F, mas... É, eu até falei isso, né, Laia? Eu queria pôr a F também, mas, né? Eu chutei assim. Seria aqui quadrado. Comparação, distribuição, F. Tá aqui a resposta. Inclusive, tá aqui, né? Tá bom? Então, gente, ó. Beijo pra vocês, tá? Até a aula que vem. Segunda que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Tá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Maria. Anotado, viu? Hã? Anotado. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.